Hoje, minha filhota caçula, Mariana, completa 24 anos. Então, filhota, para lembrar algumas peripécias suas do passado, vou postar alguns vídeos seus, quando você se fez de repórter mirim. Vamos ver o que a Marianinha fez, solta no meio daquelas motos, daqueles carros antigos? Eu posso falar assim, ó, Oi Arthur, eu queria conhecer você. De novo, não vi nada. Essa é uma coisa que tem dentro. E a outra lá, a outra lá, 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 aquela, aquela lá. Essa? É, essa é o quê? Essa é uma coisa que tem dentro. É, essa é a coisa que tem dentro. Essa é a coisa que tem dentro. Essa é a coisa que tem dentro. Obrigado.